Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Aprendada. No vídeo de hoje você verá uma lista de nomes diferentes e raros para meninos que ajudará você a escolher o nome ideal para o seu filho. Vamos para o vídeo. Gregori, Rangel, Kelson, Abner, Simão, Zaqueu, Moisés, Luke, Abimael, Simon, Zaniel, Jazo, Israel, Eloy, Ramiro, Michel, Félix, Jardel, Alípio, Érico, Baruque, Cairo, Luca, Donatello, Juriel, Filipe, Peseu, Abel, Kemuel, Pietro. O vídeo de hoje está ficando por aqui pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!